A Selesc cortou gatos de luz de 60 famílias que moravam na localidade Sítio do Zeca, no bairro São Roque, em Itajaí. A empresa pública afirma que o terreno é da Selesc e que a área começou a ser invadida em 2019. Já os moradores dizem que têm a posse do terreno há 30 anos e acusam a Selesc de tentar tirá-los à força do local. A polícia militar acompanhou a ação de corte de ligações clandestinas.